bom olá pessoal bem-vindos, eu sou Dan Robson, antes de mais nada deixe seu likezinho e seu joinha aqui está bem cedo aqui no domingão, eu acordei cedo porque quase que não tinha vídeo hoje mas eu acordei agora cedinho para gravar o vídeo aqui, estamos no baby frame você que está procurando conteúdo do Warframe no youtube no google rapaz achou um lugar e um cara bem maluco, estamos aqui no baby frame número 80 80 meu deus do céu, seguinte, hoje eu vou falar um pouquinho sobre MOA o que é MOA? MOA é um seguidor, eu vou mostrar aqui como tem uma pontuação e assim mostrar onde você vai conseguir a MOA, vamos ver aqui os pontos de sindicato aqui na nave, o que a gente tem aqui, vamos lá mostrar aqui, estou aqui em 7, opa 7 já vou colocar no máximo também a gente, acompanha aqui um bônus, no final quando conseguir a MOA eu vou aproveitar aqui e vir 7, eu estou reputação máxima já aqui no Oconquils, opa, já vou chegar no Oconquils no máximo, em 7 já está no máximo aqui mas a gente já fala sobre Fortuna hoje, tá vendo? Fortuna já está no level 5 aqui e também já já, vai demorar um pouquinho mais, em breve eu vou chegar no Voxelar e vou chegar no level 5 também, beleza? Então vamos lá onde construir a MOA, vamos lá para Fortuna tá? Vamos sair daqui, e o seguinte, já estamos com quantas horas já de jogo? Vou mostrar o perfil, estatística, estamos com 331 horas, tá? Então a gente vai ter uma noção aí já mais ou menos, acho que uns 400 horas, a gente vai estar com tudo full aqui, todos os sindicatos já vamos estar quase completado todas as missões, né? Todas as jornadas, estamos chegando aí, vamos ver onde vai dar isso aqui Bom, vamos lá, nossa, eu queria acordar, não estou aqui antes da manhã, e vim aqui já para gravar o vídeo para vocês antes que dê antes da manhã, agora são 6 da manhã, 10 da manhã no domingão, meu Deus, vamos lá Onde que está? Estão aqui na terra, né? E aqui vamos para Fortuna, que vive em Vênus, tá? Mundo aberto em Fortuna, e assim, a MOA é o seguidorzinho, acho que só a primeira parte que vai dar mais cedo para vocês, tá? Mas a gente vai fazer uma MOA aqui, depois vamos falar um pouquinho sobre os mods que tem, e como pá Bom, estamos aqui em Fortuna Apertar ESC aqui para o filme Bom, vamos primeiro ver a nossa pontuação aqui, vamos lá, viagem rápida Aqui não é, mineração, ticker, yudiko, kit guns, kit guns, vou falar sobre isso daqui a pouquinho Ó, tá vendo? Legs, construa e compre MOAs, vamos lá Tá? Vamos falar sobre, vamos ver a mercadoria que tem aqui primeiro O que a gente tem aqui, ó Ó, são 1, 2, 3, 4 partes que construíram a MOA, tá? Todos esses modelos aqui, ó Ó, esse aqui eu já consegui, tá vendo? Como eu consegui isso aqui? Como você vai upando aqui em Fortuna Ele te dá um ponto, os pontos aí te dá uma opção para você comprar alguma coisa, tá? Eu prefiro fazer isso aqui, ó Mas vamos falar um pouquinho sobre elas Cada uma dessas que você construir, tá? Ela vai te dar a maestria, tá? Então assim, independente do que vai ter, ó Tem modelos, tá vendo? Tem os núcleos Tem o giroscópio, ó, núcleos, tá vendo? Núcleos, giroscópio, tem bastante opções E tem também o suporte, tá? Se eu me engano, esses suportes aqui, ó Esse aqui vão te dar uma polaridade a mais, tá? Esse aqui não dá polaridade a mais Deixa eu ver se é isso aqui O suporte versátil que apresenta uma polaridade do Tazarim, tá vendo? Vamos falar pelo modelo Eu aconselho você a fazer a primeira moa, tá? Nessa Lambeu aqui, ó Esse modelo foi construído com foco em defesa Utilizado para os preceitos status fields Nossa, tornou-me complicado em choque, wave e actuatouris Essa bagaza aqui, tá vendo? Ó, tem que pedir algumas coisas sobre esporo, nocutu, coração, tá vendo? Olha lá, liga de venerol Tá, então ele pede bastante itens aqui de mineração, tá? Deixa eu colocar aqui a construção Ó, configura uma moa Especial do dia, tá vendo? Outro serviço Lembra, ó, gente, ó Depois que você upar Nossa, ele pede aqui de dívidas de treinamento, tá? Ele pede bastante coisinha aqui, ó Vamos construir primeiro uma primeira moa aqui, ó Vamos ver mercadorias, tá? Vamos ver mercadorias aqui, ó O que você vai ter que comprar, gente? No primeiro Eu aconselho você a comprar aqui, ó No modelo, vamos comprar o Lambeu Não é muita coisa, tá vendo? Diagrama custa mil Vou lá comprar Beleza, ó Modelo Lambeu Vou até marquei aqui, ó Na hora de construir, eu consigo errado Eu consigo fazer isso aqui Primeira moa Eu acho legal você fazer isso aqui, tá? Só um conselho Opa Mercadoria aqui Vamos comprar também aqui, ó Que é interessante Os núcleos Os núcleos Você pode comprar Eu marquei aqui O Criss 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 Aqui, ó Por quê, ó Ele dá mais 0.5 de saúde máxima 2.5 de escudo máximo E 7.5 de armadura máxima Porque a moazinha é meio fraquinha, tá? Então eu vou fazer Não é aquele seguidor Aquele seguidor, tá? Mas entre os modelos aqui, tá? Eu aconselho você fazer isso aqui, ó Depois você vai ter uma espionagem Tá vendo? Que depois a gente fala um pouquinho sobre eles Mas a primeira moazinha seria boa Seguir essa regra aqui, ó Tá vendo? Os núcleos de cavoules São aprimorados Tá, tá Lembra que eu tenho aqui, ó Tá vendo? Como eu tô no nível máximo, tá, gente? Eu aconselho você só fazer moa E outros itens Eu aconselho você chegar no nível máximo Na infortuna, tá, gente? Pra você não gastar muito recursos Tá bom? Também só Depois do level 5 De infortuna Você tem acesso à patinha, tá? Vamos ver aqui Toma um giroscópio Que interessante comprar aqui, ó O Trux Eu não comprei o Trux ainda, né? Trux aqui, ó Tá vendo? O que ele vai fazer? Um sistema que modifica E redireciona a energia Em uma subrotina defensiva Pra aumentar as eficiências das outras Tá vendo? Interessante, ó Escudo máximo Dá menos 2.5 Mas acho que vai ser legal isso aqui, ó Gente Aqui eu tenho Eu tenho o plastídeo O sensor Nossa, vai lá embaixo pra construir, tá? Tem a lama, tem bastante Tá, vamos construir Essa parte aqui, ó E é baratinho Porque o diagrama é só com 500, tá? Vamos pra última parte Que é o pezinho aqui, tá vendo? Bom, lembre-se, né? Cada pezinho desse aqui, gente Eu vou escubar aqui O dreamper Dreamper Eu não tenho aqui, ó Dreamper Sem espaço polarizado Também esse aqui, ó Ó Um spot básico Sem espaço polarizado Eu preferia Apresenta uma polaridade Vazarim, tá vendo? Então, essas quatro aqui, ó Tá? Essas quatro aqui Elas dão Uma polaridade a mais, tá? Então, uma forma menos Se eu gastar Até porque tem Que custa 3 mil Isso aqui, ó Uma versátil Apresenta uma polaridade Na Naramon Que a gente vai gastar aqui De itens Vou pegar uma mais baratinha Pra não ficar tão Titã Requisito Gasta 40 liga De travoide Gasta um pouquinho menos Aqui, ó Isso aqui gasta muita bateria Lá embaixo Tem bateria Noon As baterias, gente Outras coisinhas Você vai ter que fazer Pescar, tá? Eu vou fazer nos próximos vídeos Lá Uma sequência de vídeo Mais de peixe Que de fortuna Pra gente ter uma Bateria De noon De blicket Né Então, essas baterias Aqui, ó É só desmontando o peixe Tô vendo que igual Gasta menos recursos A polaridade é legal Tá vendo? Aqui eu tenho Uma polaridade em cima Tá vendo? Uma Um suporte versátil Que apresenta Uma polaridade Na Naramon E a outra Uma Naramon E outra Madurai Outra Vazarim Eu vou Mais baratinha Aqui Mas eu não quero Gastar aquele sensor Ali, ó Tudo tá gastando Bateria Sensor Bobina Vou pegar essa aqui Mais baratinha Pra não gastar muito recurso Tá? Vamos lá Vou pegar essa aqui Comprar Bom Depois que eu comprei Essas quatro partes Gente, o que acontece? Só que Se você vir aqui Na construção Ó Tá vendo? Aqui, ó Ó Tá vendo? Ele não mostra Que eu tenho Tá vendo? Porque eu tenho Que ir lá Na Ford Pra fazer Então a gente vai fazer o que? A gente vai sair daqui Ó Vou sair de fortuna E eu vou na Ford Demora Acho que demora Algumas horas Vamos ver Não lembro de cabeça Qual que é a parte Que demora mais Vamos lá A gente vai vir aqui Ó Tá? Marca no papelzinho Se tiver alguma dúvida Tá? Vou vir aqui Em modular Vamos ver se eu vou Se eu vou usar os modulares Ó Isso, tá vendo? Então eu construí o que? Vamos construir um Lambeau Vamos ver aqui Lambeau Ó Tá vendo aqui? Oxi Demora 24 horas Vamos lá Conseguiu Lambeau Né? Aqui é aquela Primeira parte Da Moa A segunda parte É Christ 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 Isso aqui Tá vendo? Núcleo Tá vendo? Christ Pé de bateria Também 24 horas Construir também Essa parte aqui A outra parte É o Trux Trux Aqui ó Trux Tá vendo? Sensores Tal Construir também Isso aqui E a última Aquela perninha Que foi Cadê a perninha? Aqui ó Tá vendo? Ó Falta sensor Anascópico Tá vendo? Que falta aqui ó O que eu vou fazer? Eu vou ver se tem pra vender lá Mais um ou outro Né? Porque se eu tiver essa perninha aqui Eu posso comprar uma até Uma maneira diferente Vamos lá de novo Voltar lá pra Porque assim Depois eu vou fazer um vídeo lá Onde pescar Essas partes Pra você ter recurso Né? Vamos voltar de novo lá Em Fortuna Viu como é importante Tá vendo qual recurso que vai E como eu não tô pescando muito Aqui Fortuna Tá acabando Recursinho Gente E assim Lembra-se Desde o começo Sempre vai upando lá Os seus sindicatos Porque vai chegar uma hora aqui ó É que eu conto um baby frame 80 Então já vai ter muita gente Dependendo de recurso Mas tenta pescar um pouquinho Pegar alguns Força uma outra perninha Que eu tenho aqui ó Nesse perninho da maloa Aqui eu já tenho Tá vendo ó Vou pegar essa daqui ó Couch Vou gastar um pouquinho mais de recurso Mas Aqui não tem bateria Ó tá vendo ó Esse aqui perde bateria Não tem bateria Tá vendo? Mas essa aqui eu já tenho ó Pra não ficar sem Essa parte aqui ó Eu já construí Essa perna aqui Que ela é madurar aí né Acho que ela é madura Aí eu voltei lá E aí ficando pronto Aí depois gente Vou trazer uma buildzinha da moa Tá Vou trazer uma buildzinha da moa E aí vai ser a mesma coisa Vou ter que ocupar ela Né Depois de construir Opa Eu vim aqui na Aqui ó Vamos lá Modular de novo aqui em cima Tô na forja né Modular E aquela perninha Eu tenho Recurso pra construir ela Aqui ó Tá vendo ó Ó Esse aqui eu tenho Tá vendo? Liga de Venerol Né Esse aqui tem bastante aqui ó Tepa Vamos construir aqui ó Beleza Então assim Se eu vim agora aqui Na minha forja Né Eu tenho aqui ó As quatro partes da moa Cadê a outra parte aqui Tá vendo ó Então amanhã Cedo eu já tenho Como construir ela Depois de construir ela Gente Eu vou lá Ó Pra finalizar o vídeo Vou mostrar onde você vai fazer Construir as partes né Você vai vir aqui De novo lá Infortuna Vai ser um vibe bem Mas Vamos lá Menos Fortuna Porque aí você vai Faz esse processo Então Amanhã Acho que eu já começo A Buildar Acho que vai Uma forma Duas no máximo Como eu já tenho Uma polaridade Da extra né Ask Viragem rápida Vamos aqui no legs Configura a companheira Ó Depois que você Depois gente Você tem outro serviço Você vai construir a moa Certo Vai voltar aqui E vai fazer isso ó Você vai configurar a moa Tá E aí você vai Pôr as partes lá Lembra Foi essa Esse aqui Que tava É uma prévia né Se tiver ela Você já vai ter Colocando aqui Vamos ver Essa crise aqui Que tava colocando O giroscópio A gente colocou Qual que era O Tux Tá Prévia também E o suporte Que tá fazendo É o terceiro né Onda Acho que esse daqui ó Agora já me escrevi Tá Vamos dizer que fosse esse Que não lembra Tá vendo Aqui ó Depois de tirar tudo prontinho Tá vendo O prévia ó Minha moa vai ficar mais ou menos com isso Tá vendo Armadura Escove de saúde Assim que eu tiver Partes não adquiridas Assim que eu tiver construído Na forja As quatro partes Eu vou vir aqui Clicar Pra construir Construiu Você vai ter que fazer o que Vai levar ela lá no santuário Upa ela Né Level 30 Depois você vai voltar aqui E vai ter assim Outros serviços Certo Aí Você vai aprimorar Com isso aqui Tá vendo Aprimorou Você vai renomear ela E depois novamente Você vai fazer o que Vai ocupar pro level 30 Tá E aí no próximo vídeo Daqui um ou dois vídeos E vou estar montando Uma bíbliozinha Pra vocês estarem Usando a sua moa Beleza E não vai fazer isso aqui Gente Não vai destruir a moa Deixa a bichinha E mais importante Né gente Você tem que olhar aqui O que tá Esco aqui Equipamentos Inventário Ver se você tem espaço Né Porque aqui Espaço de Warframe Armas Companheiros Vendo aqui Temos companheiros Né Tá Então você tem Ver se você tem espaço Pra você estar Colocando ela Aqui né Porque você não consegue Construir a moa E você não tem espaço Aqui são meus veículos Tem mais espaço Ixi Armas Show In Só tem um espaço Só E a Zamp Tem bastante Beleza Então deixa o like E mais tarde A gente vai seguir Com o vídeo Pra mostrar Onde pegar Essas partes De bateria E acessórios Mais um peixe raro Aqui de fortuna Beleza Então deixa o like Não esquece Babyframe 80 Meu Deus Só Deus sabe Quando eu já parar Com esse negócio Falou pessoal Até mais E deixa o like Falou